Estou de volta no quarto país mais perseguido do mundo e tempo atrás escutei de um casal que morreu queimado num forno de uma fábrica de tijolos por causa da sua fé. Está vendo aí a criança? É uma criança, temos 10 anos. Estamos numa fábrica de tijolos, essa é uma de muitas, tem muitas aqui na região. Queria mostrar a realidade, uma escravidão moderna. A maioria deles são cristãos. Estão aqui trabalhando anos e anos para pagar dívidas de 2 mil, 3 mil dólares. E quando eles não conseguem pagar, seus filhos continuam pagando as dívidas. Você vê crianças aqui trabalhando num só de 45, 48, já chegou no Paquistão só a 50 graus. Eu chamo Lígia, tenho idade para estar descansando. Como anos são, irmão? Eles têm 4 e 5 aninhos e estão aqui com suas famílias trabalhando. Eles trabalham, para vocês terem uma ideia, eles ganham por cada mil tijolos 6 dólares, 15, 18 reais. A situação é super complicada e a única solução de eles saírem dessa escravidão, dessa dívida, é eles virarem musulmanos. Os donos forçam eles a virarem musulmanos para se libertarem da dívida. Ou eles trabalham fazendo tijolos por anos e gerações, ou aceitam o trabalho do governo que é desentupir esgoto. Eles pulam em buracos de esgoto para desentupir. Os gases, a maioria das vezes, matam eles. Esse é o trabalho que o governo lhes dá. E muitos musulmanos oferecem dinheiro para eles virarem musulmanos e saírem desse tipo de trabalho escravo ou desentupido de esgoto. Eles podem até ser escravos no seu corpo, mas eles são livres na sua alma e no seu espírito. Muitos musulmanos pegam as propriedades, enganam neles e perdem tudo. O mundo pode tirar tudo de nós, nossas propriedades, nossas casas, mas ele não pode roubar a nossa esperança em Cristo Jesus. Muitos musulmanos pegam as uma alma e na sua irmã 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 e na sua irmã. Amém! 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 Porque esta vida eterna, que conozca no único Deus verdadeiro, que é seu Filho Jesus é enviado por Ele para salvar o mundo, não para condená-lo. Devemos entender que Deus não ama mais a igreja que o mundo. Deus dê o seu Filho por amor ao mundo. O chamado de igreja é ir para fora. Iglesia, chamados para fora. Você não pega peixes na banheira de caça. Você pega peixes no mar. Está cheio de peixes. Devemos parar de brigar por ovelhas de outro rebanho, sendo que estão nos campos brancos. Os campos estão brancos. Olha atrás de mim. E se não colhemos, essa colhida vai se perder. É agora que a igreja deve despertar, desvaziar o inferno e povoar o céu. O chamado da igreja é ser luz no meio das trevas. O dia que a igreja é luz no meio da luz, perdeu o propósito, perdeu o sentido. De que adianta um barco ficar no porto, se não foi feito para isso. Um barco foi feito para cruzar os mares. ... ...